Bom dia, em primeiro lugar, quero dar os parabéns, nunca vi tantos jornalistas aqui na Turquia, normalmente são jornalistas, hoje temos muitas senhoras aqui, estou habituado no Brasil e em Portugal, até muitas jornalistas, fico muito feliz por estarem aqui várias. Quanto ao jogo, nós temos ambição neste grupo, achamos que temos qualidade para sermos apurados neste grupo, penso que vai haver três equipas para definir esse apuramento, o Rennes, o Dinamo Kiev e o Fianem Bartosz, e amanhã é um jogo que nós queremos começar com uma vitória, estamos mais fortes do que o que estávamos há um mês atrás, quando jogámos com o Dinamo Kiev, e acreditamos que temos a qualidade para poder amanhã vencer o jogo. Bom dia. Maçla ilgili şunu söyleyebilirim, bu gruptan çıkmak için yeterli kalitemizin ve hırsımızın olduğunu biliyoruz, üç takımın dengeli olduğunu düşünüyorum, Rennes, Dinamo Kiev ve Fenerbahçe. Yarınki maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz, bir ay önce onlarla karşılaştığımız döneme kıyasladığımız zaman, şu anda daha güçlüyüz, inanıyoruz ki bu maçı kazanmak için yeterli kalitemiz var. Buyurun. Sansürsüz futbol ve radyogol, Elis Boussaraç, Fenerbahçe'ye ilk geldiğinizde yapılan ilk basın toplantısında, dört ya da beş tane futbolcu transferi gerçekleşeceğini söylemiştiniz, fakat on iki tane futbolcu transferi gerçekleşti. Fikrinizi değiştiren şey neydi? Ve şu anda oluşan mevcut kadrodan memnun musunuz? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Na sua apresentação aqui no Fenerbahçe, você tinha dito que o time ia contratar 4 ou 5 jogadores, não ia fazer uma revolução, mas agora o time contratou 12 jogadores. O que mudou a sua ideia? E agora você contento de plantel? Nós só temos a realidade da qualidade da equipa e dos jogadores. Quando estamos a trabalhar com eles, foi o que aconteceu comigo. Alguns tiveram que se ir porque quiseram, entre os quais o... Como é que chama? O Mia? O Mijei? Que, na minha opinião, era o melhor central que o Fenerbahçe'ye. Mas isso faz parte do passado. Agora o que é importante é o grupo que o Fenerbahçe está a montar e a criar. Daqui a uns dias fecha as janelas em todo o mundo e a partir daí começa-se a ter estabilidade, porque tu tens que saber, tens que saber, trabalhar em cima da janela transferências, aqui e em qualquer parte do mundo. Foi isso que eu fiz. E agora é trabalhar com tranquilidade para... 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 transfer... para... 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 na liga turca. vocês têm uma média de gol... três golos por jogo... vocês têm uma média de gol... assim... três golos por jogo... e você sempre disse a sua prioridade é ganhar a liga turca... mas qual seria a critéria para ter sucesso na Europa? É só pegar três pontos nos jogos e também fazer muitos golos... ou também fazer muitos golos como na liga? Bom... é verdade que o grande objetivo do FNB... e sei por isso que me contrataram foi para tentar que o FNB possa ser campeão este ano apesar de eu apesar de eu neste momento conhecendo muito melhor o campeonato turco e este ano as equipas rivais fizeram grandes investimentos para se tornarem também muito fortes a liga a liga a liga a liga a liga a liga Europa é uma competição que não é só importante para o FNB é importante para o futebol turco o futebol o futebol turco está num ranking na Europa que não se ajusta à realidade das qualidades das equipas das equipas turcas da paixão dos fãs turcos da qualidade dos estádios turcos da qualidade da da relva onde se joga que é sempre uma grande qualidade portanto todas as equipas turcas que neste momento estão nas competições da Europa tem que começar a somar pontos para o ranking porque se não o próximo o próximo campeão da Turquia também vai ter que ir a fase de a fase de eliminação da Champions e tudo aqui na Turquia tem qualidade para se tentar melhorar o ranking das equipas turcas e neste caso do final tivina tivina poxa O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Então, Fenerbahçe já decidiu a lista na Liga Europa. Alguns jogadores deveriam ter ficado fora, ficaram fora. E até agora você jogou com 15 estrangeiros, excepto Novak e Lemos. E amanhã você vai ter que decidir a lista para a Liga Turca também. Alguns jogadores vão sair, vai ser uma surpresa para nós ou eles vão ficar e você vai jogar com alguns estrangeiros na Europa e alguns jogadores na Liga Turca? Bom, isto não é novidade nenhuma para mim. Tenho muitos anos de Champions e de Ligas Europas e de fazer listas de jogadores. Em todos os lados tenho que ficar alguns de fora. São decisões que o treinador tem que tomar. Sempre com o objetivo de escolher os melhores. É isso que eu faço ou tento fazer. Portanto, isso não é preocupação para mim. É isso que eu faço ou tento fazer. O objetivo é o tema que escolher a Liga Turca também é necessário. É isso que eu bordo com a Liga Turca. A neste momento em equipe de Green Lancer, eles vão poder bitter. Agora eu vou falar sobre tudo isso. Escribrei, a Liga Turca que eu faço. É um caso a Liga Turca, o Liga Turca, o Liga Turca, o Liga Turca, a Liga Turca, o Liga Turca. Eu queria fazer uma pergunta parecida. Buruma não está inscrito na lista da UEFA, mas vai estar inscrito na lista da Liga Turca ou vai ficar fora porque tem que escolher 14 estrangeiros? Eu queria te fazer uma pergunta se Buruma vai estar na lista de inscritos na Liga Turca ou ele ou algum outro jogador vai sair. Eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. Buruma não foi inscrito na lista da Europa. A lista da Europa são seis jogos. É como se pudesse o Buruma ter uma lesão de um mês ou outro jogador qualquer. É verdade que aqui tenho que escolher 14 jogadores. Normalmente, por exemplo, em Portugal tinha que escolher 17, são mais três. É decisões que eu tenho que tomar. Buruma, nestes últimos 15 dias, ilusionou-se. Portanto, eu achava que neste momento ele era o jogador que poderia ficar de fora. Não quer dizer que não possa ficar dentro na próxima janela, caso o Fernando Barça seja apurado. Mas isso, para mim não é muito importante o nome do jogador. Para mim o mais importante é que eu tenho que tomar decisões em relação ao meu pensamento daquilo que eu acho que são os melhores jogadores no momento. E as decisões difíceis, tu tens que estimar sem problema que é aquilo que eu faço. O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? O que é isso aqui? Então, vocês jogaram contra eles um mês atrás contra Dinamo Kiev e numa coletiva, numa conferência, você tinha dito que esses jogos ficam na garganta, na sua garganta. Então, podemos dizer que jogar contra eles mais uma vez é uma oportunidade. E como foi a preparação? Vocês fizeram uma preparação especial para esse jogo? Você fez conversas com seus jogadores para motivá-los? E como está a sua motivação para esse jogo? O destino do certeiro fez com que nós voltássemos a encontrar Dinamo Kiev. O futebol dá-te sempre uma segunda chance. Acreditamos e tendo a certeza que neste momento estamos mais fortes que o que estávamos há um mês atrás. Houve várias situações durante o jogo com o Dinamo Kiev que normalmente não acontecem. E, portanto, acreditamos que amanhã a equipa possa estar mais forte. Não vamos jogar contra o Dinamo Kiev como revanche. Vamos jogar contra o Dinamo Kiev porque é o nosso adversário do nosso grupo, como as outras equipas. E, portanto, é isso que nós queremos fazer. Tens que sempre respeitar os teus rivais e eu, como treinador, respeito sempre os meus rivais, independentemente de querer sempre ganhar. E, portanto, é isso que nós vamos jogar. Grubumuzdaki diğer rakiplerimizle oynadığımız maçlar gibi bir maç bizim için. Futbolda her zaman rakiplerinize saygı göstermeniz gerekir. Ben de bir teknik direktör olarak her zaman rakiplerime saygı gösteriyorum. Ama tabii ki de her maçı kazanmak istiyorum. Gürkan Bey. NTV Gürkan Ak öncelikle mücadele öncesi başarılar diliyorum. Şimdi ilk iki Dinamo Kiev mücadelesine baktığımızda iki stoperli bir sistem. Gerçi Willian Arao üçüncü stoper gibi aralarına giriyordu ama burada artık Fenerbahçe'nin oyunu üç stopere döndü. Son dönemde ve hücumsal anlamda çok daha zengin, kaliteli bir Fenerbahçe izliyoruz. Dolayısıyla ilk iki maçtan çok daha farklı olabilir diye tahmin ediyorum. Kendisinin görüşü bu konuda ne? Fenerbahçe'nin bu hücumsal zenginliğini arttırması maçın kaderinde ne kadar etkili rol oynar? Bir de Batshuayi'nin maçta on bir başlama ihtimali var mı? Hazır, Durumdama. Boa sorte pelo jogo de amanhã. Quando vocês jogaram contra eles um mês atrás, o time estava jogando com o sistema com dois centrais. Mas claro que às vezes Arao entrava entre os zagueiros e fazendo linha de três. Mas geralmente o time jogava com dois zagueiros, dois centrais. Mas agora Fenerbahçe joga com linha de três atrás. E com esse sistema, a qualidade da equipa aumenta na ofensa também, na fase ofensiva. Por isso, você acha que o jogo de amanhã pode ser diferente, na sua opinião? Com esse aumento de qualidade na fase ofensiva, com o novo sistema? Esse jogo pode ser diferente, na sua opinião? E segunda pergunta, se o Batshuayi está pronto para poder jogar amanhã. No anza inicial. Não é por causa do sistema que, neste caso, o Fenerbahçe está melhor. O Fenerbahçe está melhor porque estamos a trabalhar há mais tempo. Os jogadores vão conhecendo cada vez melhor o treinador e as ideias do treinador. Eu, como treinador, vou conhecendo também cada vez melhor as ideias dos meus jogadores. Individualmente também, a qualidade deles. Tudo isso tem vindo a evoluir. Eu vou convidá-los a olhar um bocadinho para a equipa do Fenerbahçe a defender. Fenerbahçe não joga com três defesas. Não joga com três centrais. Fenerbahçe joga com uma linha de quatro. Não joga com uma linha de três. Dá-vos essa impressão porque nós, taticamente, temos variantes de posicionamentos que pode confundir. E confundo-vos porque os sistemas não são analisados ofensivamente. Os sistemas são analisados quando tu defendes e não quando tu atacas. E quando tu atacas, é verdade que o Fenerbahçe coloca uma linha de três. Independentemente do nome dos jogadores. Isso é uma ideia que nós estamos a tentar cada vez mais que a equipa tenha este conhecimento. Mas também é verdade que tu tens que saber adaptar defensivamente, muitas das vezes, aos teus adversários. E que podes, aparentemente, parecer que a tua estrutura é modificada. Porque ela, de facto, é modificada quando estás a defender. O Fenerbahçe joga com o Fenerbahçe joga com o Fenerbahçe joga. A única coisa que eu posso lhe pedir a ele é as suas características individuais. Porque, taticamente e coletivamente, não lhe vou pedir nada. Porque ele ainda não tem capacidade para demonstrar isso dentro do campo. E, portanto, vai ter que ter para se adaptar. Nós, neste momento, temos quatro avançados com muita qualidade. Normalmente, os meus plantéis, quando eu os organizo, normalmente é sempre nesta base de quatro a cinco avançados. Avançados, estamos a falar em strikers. E, portanto, eu aí estou super feliz. Porque jogar quem jogar, o rendimento da equipa, de certeza que não vai baixar. O fenerbahçe joga com o fenerbahçe joga. O fenerbahçe joga. 3 savunmacê-la oynamo. Biz aslında 4-lü savunma hattıyla oynuyoruz, 3-lü değil. Taktiksel olarak tabii ki saha içinde sistem değiştirdiğiniz anlar oluyor. Ama takımın sistemine sadece atak yaptığı zaman değil defans yaptığı zaman da bakmak gerekiyor. Dolayısıyla saha içindeki dizilişimiz devamlı olarak değişiyor. Evet, doğru. Atak yaptığımız zaman arkada 3-lü hat yapıyoruz. Ama saha içerisinde sürekli formasyonumuzu değiştiriyoruz. Tabii ki oynadığınız sistemi rakibinize göre de adapte etmeniz gerekiyor. Biz de bunu yapıyoruz. Sağda oynadığımız sistem devamlı olarak maçın anına göre değişebiliyor. Batşuay yaklaşık bir haftadır bizimle birlikte çalışıyor. Şu anda taktiksel anlamda kolektif olarak hem ofansif hem defansif bizim istediklerimizi anlama aşamasında ondan isteyebileceğimiz en iyi şey bireysel kalitesini yansıtmak olur. Ama bizim taktiksel olarak ondan neler beklediğimizi anlaması için ve bunları uygulayabilmesi için biraz zamana ihtiyacının olması normal. Onun da adapte olması gerekecek bizim fikirlerimize. Ki şu anda kadromuzda onun dışında dört tane daha kaliteli santraforumuz var. Normalde ben her zaman kadromda dört veya beş adet oyuncu isterim bu bölgede. Ve elimde bu kadar kaliteli oyuncu olduğu için çok mutluyum. Çünkü kim oynarsa oynasın öndeki kalitemiz hiçbir zaman düşmüyor. teşekkür ediyoruz. teşekkür ederim. teşekkür ederim. teşekkür ederim. Mulheres podem tirar uma foto contigo Por mim não tem problema No problem for me Ladies